E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus e você está aqui em mais um vídeo da Academia da Informática Beleza? Hoje eu tenho mais uma dica especial aí pra vocês Beleza? Se você não viu os últimos vídeos aí, tanto meu quanto do Wesley Veja porque tá bem legal, a gente tá dando umas dicas bem legais mesmo pra vocês E hoje como tá aí no título e na thumb também Vocês vão aprender já como usar o Instagram no seu computador Uma forma... São duas formas simples também Assim como eu mostrei duas formas ali do WhatsApp no último vídeo que eu fiz Vou mostrar aqui duas formas também Então você vai... Primeira coisa que você vai fazer aí é abrir o seu navegador O Google Chrome É o meu que já tá abrindo direto no Google E você vai botar o quê? Você vai botar Instagram É a primeira coisa que vai vir aqui é o site do próprio Instagram, né? Então você pode também colocar aqui também www.instagram.com é o link também Ou vem aqui nesse primeiro também, tanto faz Beleza? Então a primeira forma aqui vai ser essa É você vai aqui entrar no site do Instagram Você vê que ele já tá até... Já tá até como continuar com o Matheus, que é o meu Instagram, tá bom? Mas... Ele vai mostrar assim, né? O seu login e tal, você pode entrar com o Facebook também se o seu Instagram estiver ligado com o seu Facebook Né? Então... Eu vou entrar... Vou recarregar aqui, né? Já que tava mostrando o meu Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Que é bem simples mesmo, né? Você colocou o seu login e sua senha Você vai entrar no seu Instagram Né? E aqui vai mostrar Todo mundo que você segue É... Todo... Tipo... Todos os stories aqui também Da galera Então você pode ver o stories Você pode ver a galera Você pode curtir a foto Clicando duas vezes em cima da foto Então a mesma coisa do seu Instagram Só que tem um porém Né? É... Você não consegue Responder Direct, né? O direct é uma das coisas mais utilizadas aí no Instagram Muita gente manda direct É... Seja de zoeira E etc Né? Aqui você também não consegue É... Gravar um stories, né? Você não consegue gravar um stories Colocar um stories Isso aqui é o site oficial do Instagram Né? É uma pena que eles não tenham colocado essa funcionalidade ainda Porque eu acho que não seria complicado Né? Pro Facebook Que é dono do Instagram Colocar essa funcionalidade aqui Mas infelizmente você não tem Mas é bem prático Pra quem só quer curtir mesmo Ver stories e etc É ótimo Beleza? Então Só demonstrando aqui Ó Você clicou no stories Né? Tá aí o camarada aí Colocou no stories O stories vai passar e tudo Mas você não tem como responder Não tem como comentar É... Eu não sei ainda Eu não cheguei a testar sobre É... Você... Acho que você tem como clicar aqui Tipo Uma votação Uma enquete Mas você não tem como responder Né? Aqui por exemplo Ó Isso aqui já é bom até Ter aparecido Né? Que é uma pergunta aqui A funcionalidade do Instagram Foi colocada recentemente De pergunta Né? Você vê que eu não tenho como responder Né? Então só tenho como ver Só tenho como ser um mero espectador Aqui usando o Instagram Pelo navegador Pelo site oficial do Instagram Beleza? E tem a segunda forma Segunda forma Que é realmente a forma Especial Né? Que eu vou mostrar pra vocês Mas antes de mostrar pra vocês Eu quero falar um pouquinho Aqui pra vocês Do meu curso De informática básica Junto com O outro participante Né? E fundador aqui do canal também O Wesley Silva Né? Nós dois temos Outros canais Também Né? Mas a gente tem esse canal Junto da Academia da Informática Temos esse projeto juntos Né? E nós desenvolvemos Um curso de informática básica Galera Um curso de informática básica Pra quem realmente não sabe Nada Nada Beleza? Vai ser o primeiro link Da descrição Academia da Informática Ponto com Beleza? Você pode clicar no link Da descrição Que você vai cair direto Aqui Né? E aqui nós temos Aqui várias explicações Sobre o curso Né? É um curso voltado Pra quem realmente Não sabe nada Cara Então Tenho certeza que você sabe De alguém que não sabe Nada de informática Ou até você mesmo Que tá vendo aí Só consegue navegar E tudo Mas não sabe mexer no Word Não sabe fazer um documento No Excel Não sabe fazer um slide Entendeu? Às vezes você tem um filho Que só fuça aí na internet E tal Mas não sabe fazer essas coisas ainda Né? Então dá uma olhadinha aí No link da descrição Que vocês vão gostar Viu galera? É muito massa mesmo Beleza? E agora eu vou mostrar aqui A segunda forma Né? De vocês É... Entrarem no Instagram No seu computador Né? Você tem a praticidade De mexer no Instagram No seu computador Né? O que que a gente vai usar aqui Galera? A gente vai usar Um emulador De Android Né? Vai ser um programinha Que vai emular Vai simular Né? Um Um Android aí no seu computador Né? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu vou entrar aqui No Google novamente Tá aqui no site do Google E você cara Tem vários emuladores E eu posso falar melhor Sobre eles Né? Em um vídeo Né? Acho que vou até fazer um vídeo Melhor explicando sobre Sobre vários emuladores Os melhores emuladores Aí de De Android Você que não tá entendendo Emulador O que 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 tá falando Cara vai ser um programinha Entendeu? Do mesmo forma que você abre O Google Chrome Você vai abrir Esse programa que eu vou te mostrar E você vai ter um celular No seu computador Entende? Você vai poder baixar Da Play Store Todo e qualquer aplicativo Seja de jogo De jogo De qualquer coisa Você vai poder mexer Em um celular Dentro do seu computador E eu vou mostrar pra vocês Como é que é Beleza? Então eu vou mostrar aqui Um emulador pra vocês Que pra mim É o melhor do momento Assim Pelos que eu testei Eu vi que ele é o melhor Ele é o que funcionou melhor Aqui no meu computador Eu vou mostrar ele pra vocês O nome dele Você vai colocar Entrar aí no Google E você vai colocar o que? Você vai colocar memo Espaço play Beleza? Esse é o nome do emulador Que a gente vai usar Então você Deu enter Ele até vai dar aqui Eu realmente falei errado Eu escrevi errado Animal Mas tudo bem É memo play O resultado da pesquisa Foi o mesmo Vocês podem ir nesse primeiro link Aqui Se vocês quiserem Eu vou até abrir aqui também Pra vocês verem Que é o site oficial Mas se vocês quiserem É melhor que vocês abram Por esse aqui Tá, galera? Mas O que eu ia falar É que se vocês quiserem Abrir pelo segundo Ou pelo outro Que vocês vão conseguir Instalar também Mas o ideal é que vocês Cliquem nesse primeiro link Aqui Que é o www.memoplay.com Beleza? Se você quiser escrever aí O endereço direto Você pode fazer também Beleza? E você vai cair aqui No site do memo Do memo play Beleza? Então você vê aqui Que ele já tem Uma página até bem bonita Explicando aqui Sobre esse emulador De Android Você vê que muita gente Usa pra jogar o PUBG Aqui Pra jogar vários jogos Mas Ele também faz Vários outros aplicativos Então eu vou clicar aqui Agora em download Ele já vai baixar O instalador Você vê que a minha internet Ajudou hoje Porque no vídeo de WhatsApp Foi três anos Literalmente pra baixar Mas já baixou aqui Graças a Deus Eu vou fechar Eu vou abrir aqui já O arquivo baixou Ele vai pra sua parte De downloads Você pode abrir lá O instalador Eu acho que Eu acho que Unir o seu nível De leiguice Não seja tanto Tamanho Eu acho que você consegue Abrir o arquivo Mas Galera Não tenha vergonha Beleza? Se você tiver alguma dúvida Cara Pode falar aí nos comentários Não tenha vergonha Também Tem gente que não sabe De informática Até esse é o intuito Do nosso curso Então se você tiver alguma dúvida Por mais que seja besta Sei lá Do que é o medo Iniciar Cara Pode perguntar aí nos comentários Não tem problema nenhum É só uma brincadeira Que eu estou fazendo Beleza? Então eu abri o arquivo De instalação Ele já abriu aqui Eu vou botar pra instalar agora Vou aceitar os termos aqui deles Que ninguém lê Essa parte aqui é importante No caso Ele está falando aqui Sobre o Avast antivírus E tal E muita gente vai só aceitando Sem ver Isso é uma dica legal também Então se eu apertar em aceitar aqui Em accept Eu simplesmente vou instalar o Avast antivírus Eu não quero instalar o Avast antivírus Vários programas fazem isso E você tem que se atentar a isso também Eu vou clicar aqui em decline Que eu não quero instalar o Avast Eu quero só instalar o Memo Play E aqui ele já está rolando o processo Para poder instalar E quando estiver no finalzinho Eu volto Uma hora depois Bom pessoal Depois de esperar um pouquinho aqui Chegou no final do processo Ele pode demorar um pouquinho mesmo Ele vai instalar recursos necessários Para o programa poder funcionar Ele vai chegar aqui em 100% E vai ter aqui finish A gente vem aqui em finish E vamos em launch now Para poder abrir agora o programa Se você quiser abrir depois Você pode também Mas você pode ver que ele está aqui Na minha área de trabalho Tanto esse Multimemo Quanto o Memo O Multimemo você não vai usar Mais uma Atalhas para você abrir aplicativos lá Mas você vai usar mais esse Memo aqui Mas enfim Vamos aqui em launch now Para a gente poder abrir o programa Esperar um pouquinho Que ele vai carregar aqui de novo Quando terminar de carregar Eu volto Duas horas depois Bom pessoal Voltei aqui É a primeira vez Que você for abrir Ele realmente vai demorar um pouquinho Tá? Para poder abrir Porque ele vai carregar recursos E tal Depois das próximas vezes Que você for abrir Ele vai abrir bem mais rápido Beleza? Mas você vai Vai carregar E vai te mostrar aqui Vários tutoriais em inglês Mostrando O que é cada um desses menus Mas você não precisa se preocupar muito com isso Beleza? Você não vai usar nem metade Das coisas que você está mostrando aqui Só se você quiser fuçar E tal Ver como o programa funciona Você fica à vontade Mas Nossa folga aqui hoje É ver E mexer no Instagram Aqui por aí Beleza? Então Você só fecha aqui no cantinho O xizinho E você está aqui cara Dentro de um celular agora Beleza? Você pode ver que ele parece Um celular Eu estou Aqui ó Apertando e segurando Aqui no cantinho Você vê que tem um menu Bem parecido com o de celular mesmo Aquele menu do meio Para você voltar tudo Aquele menu Esse menu daqui Para você ver os aplicativos Que estão Funcionando Então Depois dessa breve explicação Aqui sobre Esse emulador Eu vou mostrar para vocês Aqui agora Como baixar E instalar o Instagram Aqui dentro Então você vê Que aqui tem a Play Store Aqui você vai clicar Para abrir a Play Store Igual no seu celular Você que está vendo Esse vídeo Você já tem o celular Já tem o Instagram Então Não tem muito Me serve para você Isso aqui Ele vai verificar Alguns dados Ele vai pedir Acho Provavelmente Ele vai pedir um e-mail Você não tem problema Cria um e-mail Se você quiser Mas você vai colocar Aqui um e-mail Eu vou colocar o meu Aqui Beleza? Mas Você coloca assim Do seu e-mail direitinho E ele vai vir para essa parte Você concorda Que você Deixe isso aqui Desmarcado ou não Tanto faz E que você vai vir para a Play Store Igual tem no seu celular mesmo De cara aqui Já tem o Instagram Se você não ver o Instagram Você clica aqui em cima E pesquisa pelo Instagram No nosso caso Como já está aparecendo aqui Eu vou clicar aqui E vou mandar ele instalar E ver que é igualzinho Um celular mesmo Quando terminar o download Aqui dele Eu volto 3 horas depois Terminou de baixar aqui Gente Agora está instalando Vamos ver se vai demorar muito Tudo claro A gente vai depender Da sua internet Também né O Instagram é um aplicativo Que utiliza a internet Tudo isso aqui Utiliza a internet Então Assim O aplicativo ser rápido Não vai depender muito Da sua internet também Beleza? É Então vamos lá Aqui no caso Já mostrou igual Na Play Store Cara Não tem mistério nenhum Você vai mandar aqui Abrir Ou Se você voltar aqui também Ele vai aparecer aqui também Igualzinho no seu celular O que você vai observar também Nesse aplicativo Nesse programa Que se você puxar aqui Daqui Segurar e puxar daqui De cima Igualzinho no celular Não tem mistério É que ele Ele vai mostrar Tanto Tantas coisas aqui Do celular O wifi O brilho da tela O jeito da Paisagem da tela O retrato E tudo igual O celular mesmo Então Você já mexe no celular Provavelmente Você já vai saber Meio que se virar aqui Então Eu vou apertar aqui Agora no Instagram Para abrir o Instagram Você vê que vai abrir Igual o aplicativo E já vai colocar aqui Até Em pé Ou a tela Eu vou entrar aqui No meu Instagram E já volto Então galera Entrei aqui no meu Instagram Você pode ver Que eu posso fazer Aqui tudo Posso curtir Posso comentar Não é igual No outro também Eu posso ver também Os Stories Olha da pessoa Posso ver aqui tudo Eu posso interagir Aqui o diferente Tudo Posso interagir Escrever Qualquer coisa Aqui Mandar Consigo interagir Então com tudo Que tem no Stories Mas não consigo responder Tá Com o mesmo Que você não vai conseguir Responder Os Stories Com esse emulador Especificamente Talvez com outros D Inclusive Se você souber De outro que D Você manda aí Nos comentários Mas aqui você pode Falar no Direct É aquilo que mais Pode interessar Aí também Então eu vou mandar Aqui um Direct Com um amigo meu Por exemplo Só de exemplo Para vocês Então você fala Oi Aqui da Enter E etc Você consegue mandar Tudo Aqui Você consegue mandar Até Fotos Que talvez estejam Na galeria Do seu Emulador Mas aqui A gente não vai ter Muito isso O foco Mesmo Mostra para vocês Que Uma forma de Digitar no Instagram Também Duas formas de Digitar no Instagram Nesse vídeo Beleza Não esquece de conferir Aí o link Tá na descrição Se você não é inscrito Ainda no canal Se inscreva Dá um curtir Nesse vídeo Beleza Vou ficando por aqui Pessoal Até a próxima Falou